Tem alguém tentando destruir o teu casamento, né? Tem alguém que até mesmo conseguiu destruir o teu casamento, a tua vida sentimental. Não, pastora, eu não sou casada, mas eu tenho alguém e alguém tentou separar. Conseguiu? Se não conseguiu, estão tentando e estão balançando aí do outro lado, não é isso? Entre você e essa outra pessoa? Pois é. Deus me trouxe aqui pra dizer que ele é castigo na vida da penina que tá tentando tomar de você o teu amor, tentando lhe desestruturar e fazendo mal contra a tua vida. Você é o tipo de pessoa que você não mexe com ninguém, você não é de apontar o dedo pra ninguém, você não é de abusar a ninguém, você não é de incomodar a ninguém. Mas que diabo de tanta perseguição acontece com ti e minha mulher? Mas Deus me trouxe aqui pra te dizer que assim como ele abateu a penina na vida de Ana, oh meu Deus do céu, assim ele vai abater essa penina que te tira a paz. E muitas mulheres aqui que estão se colocando em seus caminhos irão descer a sepultura, porque o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. E estão tocando em você, mulher, que é ungida de Deus e uma mulher de guerra, mulher de oração. Não vão destruir o teu casamento porque é blindado pelo céu. O diabo pode até ter tomado e Deus ter permitido. Eu tenho um propósito nisso aí, mas Deus manda eu te dizer, tá voltando, tá voltando com tudo e é teu. Vai voltar transformado e você vai ter um testemunho pra contar. E os feitiços que fizeram para acabar com a tua vida sentimental...